Festas e Eventos TV, um oferecimento de Mirabela Noivas, o vestido de noivas dos seus sonhos. O Morenão estremeceu com o Campo Grande Country Fest, e você é meu convidado para saber tudo o que aconteceu lá. Campo Grande foi embalada por mais de 5 horas com estilo sertanejo no Estádio Morenão, no evento Country Fest. Trazendo os mais ouvidos no momento, como a dupla Humberto e Ronaldo, que tiveram sua música Tô Vendendo Beijo, trilhada na novela Araguaia. Daí então, despontaram para o sucesso. Então gente, só tem que agradecer a Deus e aos parceiros que contribuíram para que a música estivesse lá. Enfim, agora é só ir no embalo da música e vender beijo para o Brasil. As músicas animadas conseguiram fazer o público dançar e aproveitar a noite. Muita gente bonita, a festa está animada, está super legal. Os hits como Chove, Chove e Amo Noite e Dia, gravados pela dupla Jorge e Matheus, são composições de Humberto, que foram muito bem aceitas pelos apreciadores do sertanejo. Um orgulho para o autor da letra. A gente viu o pessoal cantando nos shows, aqui em Campo Grande não foi diferente, a galera cantou, foi para cima. Então para a gente é uma alegria muito grande. Lógico que é os meninos que estão cantando, mas a gente fica feliz de saber que a gente que escreveu aquelas palavras, né, que passou aquele sentimento para a galera e a galera gosta tanto. Uma satisfação muito grande. A alegria e descontração foram aprovadas pela dupla Humberto e Ronaldo. A gente gostou muito, pessoal, muito animada. A gente ficou bem tranquila aí, gostamos muito. Esperamos voltar outras vezes aí. Como um bom festival, o Caltrim Fest, a cada intervalo, aparecia com um novo nome de respaldo do sertanejo. Dessa vez, Gustavo Lima. Você já imaginava estar hoje na elite do sertanejo universitário? Na verdade, acho que todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um sonho a se realizar, mas ninguém espera que seja tão rápido e você tem aquele sonho de alcançar, mas acontece de uma hora para outra. Fico muito feliz hoje, a gente tem milhares e milhares de fãs por todo o Brasil, mas todo esse sucesso, a gente pode ter certeza que é todos os fãs, toda a galera que conhece o nosso trabalho. Gustavo Lima estourou com a música que soube interpretar o amor. É como se fosse o amor do Cezé de Camargo, então a música é uma composição minha, que Deus me deu de presente, é uma música muito boa e que está fazendo parte da vida de muitas pessoas e virando trilha sonora da vida das pessoas. Eu acho isso muito importante para as pessoas, às vezes tem gente que me fala, Gustavo, essa música é a minha vida, essa música faz perto da minha vida, então é muito bom você ouvir isso. Entre melodias românticas e emocionantes, o Caltrim Fest contentou pela iniciativa. É um evento lotado, parabenizar o Eduardo Maluf, a Vale, o pessoal que está fazendo o evento, porque é bom a gente ver o nosso estado crescer, além das duplas, o pessoal que faz evento aí, tem uma casa cheia que nem essa, é bacana. Vem que eu agradeço! Por você é um mundo cheio de viver, em casa eu me ceder, por você eu deixo a amadoração, pra serenado a voz criou, por lá dessa cidade, pra morar no campo, a supervivência e o trapo até de santo, por você que eu espero a reunião. Andailu, por aqui no Camarote está lotado aqui, mostra aí pra gente como que está aí no Bangalô. Então, Shwen, vamos dar uma volta agora pelo Bangalô e conferir com o pessoal da Xanda Festa. Uma das atrações mais esperadas, Maria e Cecília Rodolfo entraram com imponência no Estádio Morenão. Música Serginho, o Camarote e o Bangalô da Vale está sendo um sucesso hoje do Campo Grande Country Festival. De quem surgiu essa ideia de criar um Bangalô? Isso foi uma ideia da Vale e da Adultos Promoções, trazer uma inovação para os shows, uma maior comodidade, atendimento e graças a Deus está sendo um sucesso, né? Eu acho que assim, todos os próximos shows, o pessoal pode esperar que sempre vai ter coisa nova aí. Música Quem esteve no Bangalô não se arrependeu em nenhum momento. O show está uma maravilha e a Vale sabe fazer a diferença. É um atendimento diferencial, está muito bom e a gente está se divertindo muito. Só a voz de vocês, os dias vão, o telefone que não sai da minha mão, eu busco as horas pra você voltar pra mim, vou te amar, não me importo quanto eu tenha que esperar, deixei a nota aberta pra você estar de novo aqui, o meu coração... Maravilhoso! Maravilhoso! Show de bola, o atendimento ótimo, maravilhoso, tem reclamado nada. E a novidade do camarote de Bangalô da Vale, o atendimento está continuando. Cada dia, incrementando mais, né? Importante trazer pra Campo Grande esse show, agora Campo Grande está revelando grandes cantores, dupla sertaneja e a Vale entrando nesses shows com o Bangalô, muito bom, excelente. Música Agora eu estou aqui com a Maria Cecília e o Rodolfo, essa simpatia aqui, essa dupla maravilhosa que está tocando aqui hoje em Campo Grande. Rodolfo, vocês acabaram de voltar de uma turnê dos Estados Unidos, como que foi a recepção dos brasileiros lá fora? Rapaz, melhor é possível, a gente fez três shows nos Estados Unidos e as cidades onde a gente tocou são colônias de brasileiros muito grandes, então a emoção rolou solta, né? Muita gente emocionada na hora do show, chorando na frente do palco, as lágrimas não se continham e a gente ficou muito feliz de poder representar o Mato Grosso do Sul, representar a música sertaneja fora do Brasil. E assim, não podia ter resultado melhor, tomara que venham outras turnês aí. Música Cerca de 24 mil pessoas acenaram Tchau para interagir com a nova música da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Música A dupla cantou para seus conterrâneos, que vêm ao Estado como destaque pela descoberta de tantos talentos. Eu tenho certeza que Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar no cenário sertanejo do Brasil, com Maria Cecília e Rodolfo, João Bosque e Vinícius, fora que todos os outros com certeza devem fazer o melhor show deles aqui, que é aqui que estão os maiores fãs, né? A capital morena agora é vista como celeiro para os artistas sertanejos. A Câmara da Campo Grande é o berço do sertanejo no Brasil e esse evento aqui vai alavancar o sertanejo no Brasil com certeza. Música Voltando ao Camarim, descobrimos uma dúvida que muita gente se pergunta. Vocês pretendem gravar um DVD aqui em Campo Grande? Com certeza, é o nosso maior plano daqui para frente, assim, a gente está devendo isso a Campo Grande, os nossos fãs nos cobram muito, mas eu acho que se Deus quiser vai sair, logo logo sai o nosso DVD aqui. Música Depois desse super show, ficaremos na espera da gravação do DVD em Campo Grande. E não pensem que acabou o Coutrin Fest, o evento foi muito bem encerrado com a dupla Guilherme Santiago. É a primeira vez que a gente canta aqui nesse estádio, maravilhoso, lugar lindo e principalmente lotado de gente, né? Então está sendo perfeito. E mais uma vez cantando em Campo Grande, né? Recepção maravilhosa, sempre calorosa do público. Música Vocês tinham um programa de TV, o Terra Nativa, né? Sucesso maravilhoso. O que dá mais trabalho? A carreira de cantor ou o programa de TV? Os dois dão muito trabalho, viu? A gente aprendeu um monte, a gente gostou muito de fazer televisão. A televisão é uma coisa difícil de fazer, né? Como diz a nossa diretora, a lente é... você não tem como mentir, né? A lente é da verdade mesmo. E a carreira, música, você tem que achar músicas boas todos os anos, que agradam todo o pessoal. Então, cada um tem uma parte difícil aí, mas é bem bacana. Música 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 Se você quiser rever as matérias dos programas, acesse www.eventostv.net. Você também pode compartilhar nossos vídeos através das redes sociais. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê. Tchau, tchau.